MÚSICA Gabriel dominou com o corpo, fez a finta, bateu, cruzado Na meia, deu pro Gabriel, bola desviada, Gabriel, condição legal, bateu De frente a marcação, Diego enfiou, Everton Ribeiro que passa, rascai, tá gol Contra dois, chamou uma rascaeta, enfiou, que bola, pro Gabriel E entrou o meia, olha aí Olha o Gabriel, ganhou na disputa, saiu o Santos, Gabriel, bateu Mundo pra uma rascaeta, cortou, pintou, levantamento, Gabriel Everton girou, pra rascaeta, pintou mais um, Gabriel, pra fazer Mundo, cruzamento, Everton Ribeiro, pra trás, Gabriel Claro que tem praça o Flamengo, bola dentro da na cabeçada do Arão, pegou, largou Dá vaga no Jonathan, cruzamento pro Lincoln, bora Gabigol, toca a música, é gol do Benjam Pintando, Everton Ribeiro, passou, Gabriel, e agora, toca É pro Coelho, devolução, Bruno Henrique, bota na frente, tenta a finalização, não bate, rebate, a bola Faz o cruzamento, Bruno Henrique, defendeu, Gabriel Gabriel, pro Berrinho, cruzamento pro Gabriel, cara a cara, bateu pro gol Pedindo, Gabigol, tá pedindo, Gabigol, tá pedindo, tocou pro Gabigol A bola pra rascaeta, Gabriel pediu, pro Gabriel a chance do primeiro, tocou Gabigol, com fé no pé, gol Reiner, que bola, é pro Gabriel, Gabriel invadiu, bateu Vai pra cima da marcação, Gustavo chegou, de pé esquerdo pro Primeira, sai com Gerson, Gerson levantou na grande área pro Gabriel Brunça, com fé no pé, gol Ele não se posiciona, é pênalti, Gabriel bateu, gol Brunça de pé direito, a chance ainda do Gabriel bateu Partiu, pé Com pressa fechada, tentativa de cabeça, Rodrigo caiu, Gabriel, Gabriel Vem o Arão com força, Arão colocou, na trave, voltou o Gabriel Partiu, Gabriel, com fé no pé O Bruno Henrique, palma enfiada de bola, cruzou, metou do gol O negro e simpatizantes em todo o Brasil, Gabigol Gabriel impressionante pra ganhar, contra dois zagueiros e fazer o gol Frente, jogou na esquerda, rascaeta, Gabriel Eleita já iniciou o tratamento com gelo aqui no meio E entrou o Diego, agora time do Flamengo Gabriel, no mano a mano, ele tá querendo dele, bateu de fora, gol Evita a saída pela linha de lado, ela quase saiu Bruno Henrique, ajeitou, levantou, cabeçada Passou do Marlon ainda, Rafinha levantou na área pro Bruno Henrique Tentou, a bola vai sobrar, olha o Gabigol O Flamengo agradece, Gabigol botou na frente, invadiu, pintou, mais um Aí Felipe Luiz tentando o cruzamento, ajei, olha a besteira que fez Olha o gol, rolou pra Everton Ribeiro, rolou pro Pedro, pro Gabigol, gol Gabigol vai pra brigar com o Segovia Olha o que ele fez, tocou na trave, Gabigol O fundo deu traço no marcador, ajeitou pro Gabigol, pintou Golou no meio pra Diego, tem Gabigol na área, bora é pra ele, Gabigol pintou, mais um Diego lançou, a defesa tentou tirar a bola, chegou no Gabigol, bateu, gol Gosteiro Benevenuto corta, voltou no pé do René, entregou pra Gabigol, vai pintar Tento pro goleiro, corre, partiu, Gabriel, bateu, gol Partiu o artilheiro, Gabriel, bateu, gol Rascaeta, Bruno Henrique, recebeu o Gabriel, uma cara do gol A definição do jogo, bola tocada, Gabriel, bateu, gol Lá vai Rascaeta pra bola, bateu fechadinho, Muriel, foi lá, a bola caiu no Gabriel Gabriel, voltou no Bruno, dominou o Bruno Henrique, rolou pro Gabigol Gabriel, pé esquerdo, bateu Partiu um abraço, nem cavalo aguenta, Bruno Henrique no meio, Gabigol Partiu pra bola, com fé no pé Partiu, com fé no pé Aí o Fábio tá valendo, Bruno Henrique cara a cara, ajeitou, pensou, é pro Gabriel, Gabigol Gerson, olha só, Gabriel encarou o Kahneman, Gabriel Tenta o seu primeiro ataque, virada de jogo pra Rascaeta, chegou no meio, olha o gol, Gabriel Autorizado, vem Gabriel, parte pra bola, olhar atento pro goleiro Gabriel, a bola e o Cleiton, quero ver, Gabriel, bateu Bruno, girou, bateu, pro gol Defendeu o Cássio, voltou aí, bateu pro Gabriel Arrascaeta trouxe bem pelo meio, aí o Arrascaeta, linda bola pra Gabriel, bateu E vem Gabigol na cara do gol, bateu Gabigol de pé esquerdo, bateu Vem a Lua, Arrascaeta na cobrança, vem o levantamento Toque, a volta na boca Deixa deu duro, o Flamengo levou vantagem, Felipe pode bater Limpou, bateu na trave Correu, Gabigol, faz barulho Bom passe pro Gerson, pro Arrascaeta de primeira, Gabigol O Flamengo tem a chance para definir o jogo Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, é gol Gabigol, ele colocou na frente, preparou a canhota, triplou, vai marcar Mateuzinho, rolou, era pro Gab, ganhou de dois, bateu cruzado Ele bate com a perna esquerda, Gabigol, bateu Aí o Felipe Luiz, de novo pro Gabigol, na canhota, de pé esquerdo, bateu forte Camisa 9 do Flamengo, perna esquerda, atrasou a passada, bateu Bola dá pro Isla, Isla, tá o tapa, tá na grande área, tocou pro Gabriel Abre os braços, quer opção pro passe, pro Gabriel, que passe, Gabriel Enfiou, voltou, Everton Ribeiro, que passe, Gabriel Bola só, tocada atrás, cruzamento, Arrascaeta Gabi, 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 tocou, faz barulho Henrique chegou, limpou, bateu, Gabigol Que bolão do Everton Ribeiro pro Rodinei na área, Gabigol O Vitinho abriu, clareou pro Diego, pelo alto, Gabigol de cá Já fez três defesas importantes, Gabigol partiu, bateu Melhor ainda dele pra Michael, rolou, Gabigol Arrascaeta, costurou, entregou pro Mateuzinho, João Paulo soltou, Gabigol Ele tocou no Vitinho, deixou passar pro Gabigol, Vitinho na frente, bateu, defendeu o Santos, Gabriel É o Gabigol, Everton Ribeiro, Isla, pro Gabriel, pro cobertura Batiu pro Flamengo, lá vem Gabriel, lá vem Gabigol Alguém tentar ainda brigar com o Atlético, Flamengo toma a bosta de bola Pedalou, ganhou, Michael saiu, deu pro Gabriel na canhota, bateu pro gol Gabigol, Arrascaeta devolveu, Gabigol chegou, bateu forte Foi de uma goleada de 4x0, sai mal Fortaleza, caiu no Gabriel Gabigol foi no fundo, cruzamento, Bruno Henrique, palma, voltou Gabriel Partiu pra cobrança, decanhou do batão e é gol A bola pro Lázaro, pode bater, tocou pro Gabriel, Gabigol bateu, gol Gabigol tentou se deslocar, apareceu, bateu pro gol Vai Bruno, Gabigol No segundo tempo, autorizado, vem pra bola, Gabriel Ajeitou na boa, Andrés Pereira, botou na frente, faz o toque, é pro Gabigol, é pro Gabigol Colocou pro Arrascaeta, enfriou pro Gabriel, perna esquerda Da defesa, Pedro ganhou, atravessou, e agora, Gabriel, e agora, e agora? Lá pelo lado esquerdo, foi pra dentro da grandeira, batida, espalma o goleiro, olha a sobra A direita, Arrascaeta passou, Gabigol, tem espaço, finalizou, colocado Levanta a cabeça, o toque é pro Gabigol, ajeitou, bateu Vatro jogadores do Flamengo vão chegando, Gabriel, perna esquerda O tapa, voltou a bola pro Everton, GOOOOOOOL Flamengo pro Ceará, cobrança na primeira trave, toque pra trás, olha o gol GOOOOOOOL O trouxe pro pé esquerdo, e tome levantamento pro Cebolinha Passou pelo Benvenuto, Gabriel, ajeitou, perdeu o equilíbrio, bateu pro gol Gabigol, vem pra cobrança, bateu o pênalti Apareceu no espaço vazio, tabelou na frente, Gabigol Ribeiro gira, chama o Rodinei, recebe na frente, olha o cruzamento Pé esquerdo na bola, bateu Para o gol De novo meteu bola pro Gabriel, saiu na cara do gol Batiu pra bola, pé esquerdo nela Batiu o Gabi, pé esquerdo GOOOOOOOL Tom Ribeiro, tenta por dentro O Pedro, uma boa bola, Gabriel na cara do gol Solta ali com a rascaeta, meteu lá dentro Gabriel, protegeu, bateu O Flamengo autorizado Com a perna canhota Gabriel, pra desafogar O torcedor espera, bateu GOOOOOOOL O Gabriel, o Gabi, o Gabi, o Gabi, o Gabi, GOOOOOOOL EEEEEEEE Bruno dentro da área, cobrança rasteira Gabigol corre pra bola, bateu Concentrado, autoriza o Zanovelli Gabigol deu passinho de lado Agora correu, deu pulinho, caminhou Bateu, faturou Bruno Gerson com o peito, escorou Gabigol bateu Toca a mão Galera vai interagindo Olha o lançamento na área GOOOOOOOL Tom Lucas Aí prefere recomeçar com o Davi Luiz Davi Luiz domina Tentou a bola em profundidade Léo Pereira, de cabeça pro Gabriel Dominou, bateu GOOOOOOOL Wesley, que jogo faz o garoto Wesley, ganhou Avança Bruno Henrique pediu Bola pro Bruno Bruno cruzou Gabriel GOOOOOOOL O goleiro tá lá no meio do gol O Gabriel Vasconcelos Você vê que ele agora sim tá bem no meio Autorizado Partiu Gabriel Não marca a 16 jogos São 5 meses Vem com a bola O gobinado Arrascaeta Passou Fez o passe Gabi bateu E crava GOOOOOOOL GOOOOOOOL Fazer com que o jogo realmente Tivesse Não somente pela questão do placar Mas os comportamentos Wesley Olha o Gabriel pedindo Cruzamento Gabriel Gabriel Bateu o pênalti GOOOOOOOL